Eu vou cantar até não poder mais Eu vou dançar até cair pra trás E já que falo tudo nesse jogo Eu quero é ver o circo pegar fogo Eu tô fazendo e andando pro que o mundo diz Eu quero é ser feliz Bola pra frente, tô correndo atrás Loucura é muito pouco, eu quero mais Se me alugar com um papo de ciúme Eu viro o disco e aumento o volume Eu tô fazendo e andando pro que o mundo diz Eu quero é ser feliz Não dá mais pra segurar Agora eu só consigo ser assim Eu acredito em Deus e sei que Ele também acredita em mim Eu já tô louca de tanto falar Comendo um pouco, dormir, nem pensar Se falam mal de mim eu acho graça Cachorro late, a caravana passa Eu é que sei onde que eu meto meu nariz Eu quero é ser feliz Não dá mais pra segurar Agora eu só consigo ser assim Eu acredito em Deus e sei que Ele também acredita em mim Não dá mais pra segurar Agora eu só consigo ser assim Agora eu só consigo ser assim Eu quero é ser feliz Eu é que sei onde que eu meto meu nariz Eu quero é ser feliz Eu é que sei onde que eu meto meu nariz Eu quero é ser feliz Eu é que sei onde que eu meto meu nariz